Oi, bom dia, tudo bem? Tudo, posso te ajudar? Pode, eu tô com uma dor de cabeça e eu tenho prova agora. Eu preciso de um tilenol e de um paracetamol assim pra passar a dor logo, sabe? Mas como é que é a dor que tu tá sentindo? Ela é bem aqui, ela vai e volta, sabe? É horrível, horrível. E quantos dias já que tu tá sentindo essa dor? Eu tô com essa dor há mais ou menos umas duas semanas, dez dias eu tô tomando já esse tempo, mas não passa, sabe, completamente. Fica vindo e voltando. É, então, é que já faz bastante dias que tu tá tomando esse analgésico, né? Faz. Tá, eu vou pegar ele aqui pra te tomar. Assim. O ideal era tu consultar o médico, porque já faz um tempinho que tu tá usando o medicamento, né? Ah, mas agora eu não consigo, né? Final de semestre, cheio de provas, não dá. É, eu entendo. Então, tu faz o seguinte, esses dois medicamentos que tu me pediu são, é o mesmo medicamento, o tilenol é o paracetamol. O mesmo? É o mesmo. Nossa. Tá. E o ideal, assim, é que tu não tome ele mais do que cinco comprimidos no dia. Porque a partir disso, ele pode te causar mal, ele é tóxico daí. Tá. Ah, não, então, não. Tomar só cinco. Tá. Daí eu vou querer, então, mas eu vou levar só um, né? Se é a mesma coisa? Isso, é melhor. Mas eu não vou querer paracetamol, eu vou querer só tilenol. Tá. Tá bom. Só passar no caso. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.